Música Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje galera eu voltei aqui com vocês com um vídeo de... Com um vídeo de que? De... Ah mano, aquele vídeo né meu Oh, eu voltei com o vídeo de que mano? De que mano? Me fala, me fala de que, de que que eu voltei com o vídeo? Escalhar, mano, escalhar, mano Mano, mano, oh mano, oh mano Aqui Vamos Vamos com calma, oi rapá Herou Herou Você quer brigar de flecha comigo, mano? Jimmy Ai caraca Ô, o povo tá tudo me focando, hein? O que que tá acontecendo? Ah, vou fazer um peitoral aqui, né mano? Aqui Pronto, joga isso fora, coloca isso Vai, vem cá nego Ui, enderpeel Eu acho que não vai chegar Chegou, chegou, chegou Tô aqui, tô aqui Preciso de maçã dourada galera Pronto, troca o capacete Aqui, 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 nego, aqui, aqui Mata, 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 mata Mano What? Ele tá parado, ele tá lagado galera Meu Deus Matei Tá muito lagado, mano Vai, aqui, boa Coisa de Dima, né? Vamos trocar aqui, né? Só falta o peitoral agora Precisamos de maçã dourada galera Opa Precisamos de maçã dourada, cara Aqui Maçã dourada Isso aqui é bom também Isso aqui não vamos deixar pra ninguém, né? Porque Sabe como é que é Cadê os caras? O que que eu Coloca Os caras Tão lá em cima Não tá dando pra ver, velho Ó, vai Vamos subir aqui Sobe, 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 sobe Não, primeiro a gente vai fazer o seguinte Não vamos subir não Uau Cadê minha picareta? Pronto Vamos pegar isso aqui, né galera Porque sabe como é que é Esse bagulho aqui é bem importante Nego já cai aí mesmo, né mano? Opa Vamos subindo Aqui a gente quebra Ali, ó Tem nego ali em cima, galera Vamos subir Opa Opa Pera, vamos comer maçã dourada Eu tô no shift, galera Porque quer saber Vem pro fight, meu irmão Vem pro fight Vem pro fight Vem pro fight, mano Vem pro fight Vem pro fight, velho Vem pro fight que eu vou te combar Vem pro fight que eu tô te combando Morreu É o que, mano? É o que, velho? É o que, mano? Com bem hard, hein? Solado Vai, mano, cadê os cara Pera Tem nego ali na ponte? Houve alguma coisa ali Vamos aumentar a renderização, galera Vou deixar em 12 Vamos ter que ficar olhando Vou ter que ficar olhando ilha por ilha Sério Opa Tem ninguém Isso aqui Isso aqui era a minha, né? Mano, cadê esses caras? Eu acho que só pode ter nego lá, velho Vamos aqui Vamos olhar Se o cara pegar a nossa flecha É porque ele tá lá Opa Tá dando pra ver, mano Afs, galera Cadê esse cara? Tá apontando pra cá Olha lá Mano, eu tô com medo de tacar enderpeel, velho É, tacou, tacou Vai, vamos descer, galera Vamos descer Desse aqui Quebra Ganhei Galera, ganhei esse joguinho Matando duas pessoas só Então Vamos pro próximo Beleza? Pronto, galera Voltei aqui E agora estou Novamente com o Skyars Skyars, Skyars E Estou aqui no mapa Que mapa? Que mapa estou? Mario Land, galera Sim, estou no mapa Mario Land Pra quem quer saber É Seguinte Então A gente tem que ganhar, né, velho Então, por favor Vamos Vamos fazer direitinho Aqui Opa Pronto Vamos pegar isso aqui Porque o bagulho é doido Aqui A gente pega Coloca isso aqui Assim Pronto, né, mano Pronto, né, mano Ó, mano Vamos pegar Vamos pegar algumas coisas aqui Que tem diamante Não tem diamante Então não vamos pegar, não Sou desse Só gosto Quase morrendo aqui Pra falar Aqui Vai Vai, vamos Vamos Ai, caraca Sai, mano Hero Ai Ai, ai Já morre, né, velho Pronto Vamos Vamos pro meio Em três E o tempo Travou Beleza Eu acho que eu caí do server Pronto Voltou Vamos pro meio Vai Errei Ok Eu tô no shift Vamos entrar aqui Matei Matei Ai, tem uma pessoa ali em cima Opa Vamos fechar aqui, galera Só pra mim Arrumar os bagulho O cara O cara não tinha nada, velho Vamos entrar aqui Meu Deus Ok, né, galera Eu Eu volto no próximo Pronto, galera Voltei aqui E agora eu estou no mapa shrine Eu acho que é um mapa de sapinho Eu não tenho certeza O que vocês acham Mas Ok, né Opa Aqui Ah Pronto Nossa Nem vou pegar essa espada, velho Sério Tem dois rimas na minha frente Ô, mano O que que tá Ah, demônio Aqui E aqui Pega o Dima Tem É É É o mapa do sapinho mesmo, galera Então Vamos tomar um pouco de cuidado Precisamos de madeira Então vamos pegar madeira daqui É uma nova tática que eu inventei Pegar madeira daqui Que é tão mais fácil, né Opa Peguei a madeira Mentira, cadê Madeira Galera Tá muito lag Esse servidor Sério Olha isso A madeira tá caindo até agora Ok Eu não vou conseguir pegar madeira Porque o servidor tá muito lag Ah, você tá me tirando, né, velho Pega madeira, caramba Ah, peguei, peguei Pronto Vamos fazer rápido Olha isso, galera Tá muito lag Sai, caramba Pronto Fiz a espada de Dima Oxi Achei que esse Aí o cara veio pra cá já, mano Já podia ter morrido pra ele Só por causa do lag, velho Tipo Nossa, mano Esse lag é muito chato, velho Muito chato, galera Muito Tem nego ali Eu não sei se eu vou pro meio Ah, vou pro meio, mano Ah, matei ao Vem pro fight, mano Eu só peguei resto, velho Se achar ruim, pega o resto de novo É, galera Pera, o mundo é dos Dos que O mundo é dos inteligentes, mano Pera, vou pegar esse peitoral de iron aqui, velho Que Pra ficar melhor Vem pro fight, mano Vem pro fight Que isso, velho Que isso Como assim, mano Ele ainda tava aqui no feedback Seu hacker Seu cocô Fito grimo Vou te banir, velho Nossa Mas galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem seu like Compartilhem o favorito É nóis Lembrando que vai ter vídeo amanhã E teve vídeo ontem Tá tendo vídeo todo dia Então passem no canal Todo dia Por volta de oito Nove horas Da noite, ok? Que vai sempre sair o vídeo Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos Deixem seu like Compartilhem o favorito Também se inscrevi E... Fui!